Porque o Senhor habita no casamento, o Senhor ama o casamento e Ele quer trazer paz para a tua casa, Ele quer trazer vida para a tua casa, repouso um para o outro. E pensando nisso, 1 Coríntios 10, 31 diz o seguinte, assim que vocês comem, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Segura por favor na mão do teu amado, eu vou trazer um algo que Deus trouva no meu coração. O seu casamento é a vitrine, a vitrine do reino, vocês são vitrine do amor de Cristo pela igreja, vocês são a vitrine de que Deus muda a vida das pessoas. Vocês são vitrine de que o casamento em meio ao mundo que está dizendo sim para o divórcio, vocês estão dizendo não para o divórcio. Porque vocês são vitrine do céu, vocês são a vitrine da comunhão de Jesus com sua igreja, vocês são a aliança, vocês são a graça, vocês são o canal de bênção do céu para este mundo tão desgovernado. Mas se o seu casamento não está transmitindo, mas se o seu casamento não está transmitindo essa verdade, que verdade que ele está transmitindo? Se vocês realmente são a aliança, vocês são a aliança, vocês são a aliança, vocês são a vitrine do reino. Você consegue entender a responsabilidade que vocês têm? Consegue entender essa responsabilidade, essa missão, esse propósito que é o casamento cristão? O casamento, ele vai muito além do que vocês imaginam, ele vai muito além de uma simples união, de uma simples aliança. Ele é o recado de Deus para o mundo, no sentido de dizer que Deus é o Senhor da igreja, é o Senhor do casamento. E é isso que vocês são, representatividade real do amor de Deus pela igreja. Se coloque de pé, por favor. Nós queremos convidar você, para que juntamente aí com o seu cônjuge, você identifique aonde está faltando o governo de Deus em seu lado. Aonde está faltando o Espírito Santo conduzir os passos do casal? Aonde está faltando vocês realmente viverem o fruto real do Espírito? Você sabe aonde é que você mais mostra o seu lado negro e o seu lado verdadeiro? É dentro da tua casa. Porque lá não tem cortina, lá não tem disfarce, lá você é real. E quem está do teu lado pode estar vendo tanto o teu melhor, quanto o teu pior. Porque ali é o ambiente que você se sente confortável. Mas também é o ambiente onde mais você precisa ser zeloso, zelosa, cuidadoso, cuidadosa. É lá de verdade que você pratica o fruto do Espírito. Do que eu estou dizendo? É lá de verdade que você ama. É lá de verdade que você tem paciência. É lá de verdade que você é um grânimo. É lá de verdade que você é bondoso. É lá de verdade que você mostra que é gentil. É lá de verdade, lá dentro da tua casa. É onde de verdade você revela que você, homem, é a voz de Deus dentro da tua casa. Porque quando você chama Jesus para lá, você chama Jesus para o centro da tua casa, você está declarando para o inferno que Ele não tem poder na sua casa, porque existe um único governo lá que é ministrado através de você, homem. Você, mulher, é abençoada. Você se contém, você é sábia. Por quê? Porque o Espírito Santo usa o teu marido para dizer para você qual é a missão que Deus tem lá. E você, mulher, olha para o teu marido e declara. Eu, como auxiliadora, preciso fazer com que o meu marido chegue e alcance os propósitos que Deus tem para ele. Eu não vou falhar com ele. Eu vou andar do lado dele. Porque o que Deus tem para ele é o que Deus tem para mim. E vocês dois juntos derramam sobre os seus filhos toda uma porção dobrada. Porque o céu está dizendo, as futuras gerações precisam de homens e mulheres, casais, posicionados. Casais que não têm medo. Casais que têm atrevimento. Casais que declaram que o seu lar, a sua casa, tem o governo de Jesus lá. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você casal é responsável pelas futuras gerações que virão. O mundo está cego. O mundo está podre. O mundo está perdido. Mas a igreja ainda vive. A igreja está de pé. O governo de Deus ainda é capaz de mudar tudo. E aonde está esse governo? É no nosso casamento. É na nossa união. Enquanto eu orava por vocês e orava por essa congregação e orava por essa igreja. Deus ministrou ao meu coração o casal nesta noite. Que se posicionar e determinar que eu serei o governo da sua casa. Eu mudarei toda a sua história. Vai ter bacia de bronze lá. Para lavar o rosto. E não é para acusação. É para libertação. Deixa eu falar uma coisa para você. A hora que você chegar dentro da sua casa. Homem. E você se posicionar como sacerdote. E você dizer a partir de hoje. Eu serei um homem inteligente. Equilibrado. Cuidarei da minha esposa. Das emoções dela e dos meus filhos. A esposa se resplandecerá. Como a luz de um grande amanhecer. Onde a casa será invadida pela luz do Espírito Santo. E lá dentro da tua casa. Palavras de salvação. Palavras de cura. Vão acontecer. E não tem esse negócio que não vai mais ser para ele nem ela para mim. Não, irmão. Caia por terra hoje. Em nome de Jesus. Toda a falência do teu casamento. A partir de hoje eu saio daqui. A vida sai com você. A alegria sai com você. A bênção sai com você. O renovo sai com você. A autoridade do Espírito sai com você. Vai junto com você para a tua casa. Vai junto com você. Irmão, tu sentiu um negócio tão maravilhoso aqui. Marido, perdão. Eu tomei a frente do marido. Irmão, você está entendendo o que Jesus tem para essa igreja? Você está entendendo, irmão? Essa igreja não é um acaso. E você não é um acaso. Você está aqui hoje porque o Senhor Jesus quer mudar a tua história. Mas ele está perguntando. Você quer que eu mude? Você quer? Sabe por quê, irmão? Não quer você vir aqui achando que a salvação da lavoura está aqui. Não está não, filho. Está em Jesus Cristo. O autor e consumador está de sua fé. Você o aceitou como condutor da tua história. Eita maravilha. Olha, entenda bem. A solução não está no encontro que você vem. A solução não está no passeio que você faz. A solução está em você entender que Jesus, o Filho de Deus, ele está dentro da tua vida, dentro do teu coração, dentro da tua alma, dentro do teu espírito. Ele quer bagunçar tudo para depois explicar para você. Ele é um bagunço, mas depois é um achuto. Eita maravilha. Você está entendendo, querido? Você fica procrastinando o que você tem que fazer. Achando o que os outros têm que fazer com você. Não. Assuma a sua posição. Decida a salvar o teu casamento. É determinação. É vontade. É palavra. Um homem de Deus tem palavra. Porque Jesus tinha o que? Palavra. E se você é um homem transformado, lavado e repito do sangue do Cordeiro, quem te governa é a palavra santa, pura, eficaz, viva, real, verdadeira, que transforma, que monta, que chora para mim. O inferno vai sair destruído nessa noite, em nome de Jesus. Amém.